Fala galera, mais um vídeo, canal Clash War. Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e eu sou o Devil Chaos. É isso aí galera, como vocês estão vendo, meu pote de Elixir tá com 192.600 de Dark. E eu vou tá upando aí minha rainha pro nível 38. Galera, o Rouba Rindo atingiu o nível 7 e no próximo vídeo eu vou tá trazendo aí os melhores replays da nossa guerra que deu aí ao nosso clã o nível 7. Bora gastar esse pote de Elixir negro, que realmente é muito Elixir, 190 mil de Elixir é muita coisa. Bora gemar. Tá aí, rainha nível 38, falta apenas só dois níveis pra ela ficar nível full. Pra mim poder começar aí um push cismado novamente aí, talvez conseguir a liga lendária. Push cismado, o céu é o limite galera. E pro vídeo não ficar só nisso, bora procurar uma vila aí e mostrar um pouco do poder da rainha nível 38. Bora achar uma vila aí que tenha um número razoável de Elixir negro. Que como vocês sabem, eu tô em busca de Elixir negro, eu quero farmar meus heróis o mais rápido possível. Pra tá começando aí esse push. E é isso aí, é a primeira vila que eu achar que tiver mais ou menos uns 2 mil de Dark. E tiver meio fácil, eu vou atacar. Pra testar logo o poder de destruição da rainha. É essa vila mesmo galera. Vou chegar brotando meus bárbaros na lateral da vila. Pra ver se tem algumas bombas e depois já vou socar tudo, todas as minhas tropas. E não posso deixar de colocar ela né. A rainha nível 38. Vou jogando aí umas poções de cura e umas de fúria pra tá destruindo o mais rápido possível e chegar logo no centro de vila. Quando a minha rainha nível 38 pegar o centro de vila, já era galera. Uma estrela garantido. E eu vou tá parando aí o ataque, porque como vocês viram, eu roubei todo o Elixir do pote. E o Elixir negro que ainda tinha, tava na broca. Então eu resolvi não tá gastando toda a vida aí da minha rainha. E eu vou parar o ataque. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou do poder de destruição da rainha nível 38. Será que nível 40 ela vai ficar muito mais forte? Ou será que não vai mudar muito? Fica essa dúvida no ar. E é isso aí galera. Se curtiu o vídeo, fortalece com aquele like. Canal Clash War, o canal Elite em Estratégia e Guerra. E é isso aí galera.